Segurança lá do Rio, tranquilo né, de boa A paz lá do Rio Conta aquela resenha que a gente tava Fazendo o cardio Olha como é de boa o Rio galera Fazendo o cardio Um cara da marinha desse tamanho Ali é Cosme Velho, Laranjeiras Onde tem o Cristo Redentor e tal Então tem uma escadaria que fazia cardio ali Pô, não é uma área ruim né Essa rua é cercada de morros, mas é uma rua que liga Liga Tijuca ali A Zona Sul Aí eu pô, tranquilão, domingo Sempre gostei de fazer cardio de escadaria Fui domingo de manhã, calça leg Óculos escuros, fone de ouvido Só que de manhã cedo pra mim tá tranquilo Horário tranquilo, seis e pouca da manhã Fazer um cardio de jejum Óculos escuros, agradecendo a Deus pelo dia Ouvindo música Do nada um cara com arma Passa, 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 passa Cara, eu gelei, parecia como se eu passasse um filme pela minha cabeça Passa o que? Você tava sem nada né Não, passa pra eu passar junto com ele Cara Fui assim apontando, sabe Tipo, eu entrei em choque assim O caralho Sabe que você não sabe se é realidade Ou ficção Ou pesadelo Mas é o vagabundo típico Assim, como que era Não, o maluco tava sem camisa De choque De choque Fuzil com a quadrada Não, era uma quadrada Quadradona Tava alucinado né No pré-treino ali do É, no pré-treino deles Do Bright Aí mandou eu subir Eu fui subindo E o povo vindo pra igreja de manhã O pessoal da comunidade descendo E fingindo que nem tava vendo aquilo ali Eu passando Fui me subindo, subindo, subindo Fudeu, um filme na minha cabeça Já imaginei a reportagem Tem muita coisa pra eu acontecer Imaginando várias coisas Porra, era o aniversário da minha mãe Nem liguei pra minha mãe ainda Pra dar feliz aniversário Que merda Porra, vou morrer aqui Imaginei a reportagem da Marinha Imaginei os caras da minha turma Carregando o meu cachorro Tem uma prison tax que chama né Prison tax É o enterro Porque tudo na Marinha A missão é final X A Derex É de exercício Tem um prison tax Que é uma missão De levar o presunto E aí vai todo mundo de branco Tipo, levando o caixão do cara Eu já imaginei essa porra toda A reportagem Aquele tiro de cerimônia Cerimônia Tocou o silêncio né Já tocou até na minha cabeça A corneta do silêncio Aí eu fudeu Aí cheguei lá em cima Tipo, os caras ficam na pracinha Cara, nunca vi tanta arma Nem na marinha Nem na arde Tem aquela arde Não tem aquela feira de armamento Nem no paiol Muita arma Muita arma, mano Tipo, era do counter strike Pô, acho que ela Moneta camuflada Do deserto Essa WP Caralho, mano Fudeu, fudeu Tipo, eu fiquei mole Tipo assim, ó Cara, não deu tempo Nem de eu pedir a Deus Ajuda Aí o cara Meu fone Aí eu comecei a tremer Meu fone caiu no chão Ele mandou eu sentar no chão Caralho, tá mandado Tu é polícia Eu não, não, cara Tu sou atleta Tu treinando Eu sabia que ele ia pegar meu celular Cara, no Rio Os caras pegam o celular Ia ver lá Tenente Eusebio no Instagram E esse Tenente Eusebio É uma criação da Grupo Antes de competir Eu não me apresentava Como tenente e tal Tipo, tem gente que acha Que o cara tá usando A patente pra se promover Dando carteirada Carteirada não, mano Tipo, nem falava Quando eu falava assim Os caras da minha cidade interior Achavam De Minas Achavam que Os caras Achavam que eu era Pô, marinheiro Qualquer coisa Não tenho vaidade com isso não, entendeu De tirar onda O cara é tenente Não sou melhor que ninguém Pra ser tenente Nem uso o nome da marinha Pra me engrandecer Mas eu sabia Que o cara ia olhar no celular Lá e ia ver Tenente Eusebio Aí eu já fui explicando Pô, irmão Cara, eu sou atleta da marinha Tipo, tava na época da olimpíada, né Pô, eu sou atleta, pô Tava tendo olimpíadas aí A marinha me paga um salário Pra eu treinar A olimpíada militar, né É, tava tendo olimpíada Tipo, a marinha paga Tá pagando meu salário Pra eu treinar Cês vão ver aí Pô, mas eu não tenho Eu não sei nem mexer com arma Aí, cara, negão Tá maluco Tá mandado Toma bomba, pô Eu tomo Os irmãos e os caras disseram Sim, senhor Tomo sim, tomo muito Caralho Pô, se quiser eu faço Na minha cabeça Mano, o que esses caras Mandar fazer, eu faço Volto aqui, faço um projeto Faço um protocolo Pra eu trabalhar aqui Qualquer coisa Me dá uma tarefa Só não me mata Fiquei pensando assim, cara Pô, meu curto Tá sapo Tudo que ele mandasse fazer Ali eu fazia, mano Eu, caralho Vou morrer, tipo E o tempo Parecia que eu tava Dez dias lá já Tinha passado nem cinco minutos Aí meu fone caía O cara, calma, negão Fica tranquilo Aí eu pegava o fone de novo na mão Aí caía da minha mão Aí eu botava o relógio Tirava o relógio Nervosão Os caras Pô, tô polícia Não, não Sou atleta Pegou meu celular e foi Pra eu desbloquear o celular Desbloquei o celular Não vinha senha, mano Nervosão Aí o cara Pô, tu conhece alguém aqui? Tá aqui fazendo o que? O pô, mora ali embaixo No Rio Falei que onde eu morava Tem um amigo aqui, o Gustavo O pai dele tem depósito Ele vende bebidas Liga pra ele aí Aí nada do cara atender De manhã cedo Pô, Gustavo Aí os caras Calma Uma hora ele vai atender Pode não ser hoje Pode ser amanhã Fudeu amanhã, cara Eu quero ir embora Meu Deus E amanhã, caralho Aí tinha um pretinho lá Que tava muito Porra, tava alucinado Aí ele Vamos passar esse cara Vamos passar Ele tá mandado Ele dá pra cima, meu caralho Vamos subir com ele E você fica sem força, cara Tipo, fica Só a mão da mão Você tá entregue, né, mano? Você tá entregue Tá na mão do cara ali Sua vida não vale nada, mano Se o cara quiser me pagar Depois ele deve ter ficado zoando, caralho Botamos o negão Pra ficar com medo aí Fizemos com o negão se cagar Só que tipo Aí eu olhando os caras assim Quando eu olhava Aí eu Para de olhar, porra Tá maluco Aí tinha um que começava A conversar comigo Ah, tu foi da marinha Já fui da marinha lá Servi em tal lugar Caralho Fica ali na Avenida Brasil Onde tem um negócio de treinamento De atleta Eu é, é, é lá, cara Eu só sou atleta, porra Aí ele Porra, para de falar comigo Porra, tá maluco Olha pro chão, negão Tá maluco Caralho, mano Os caras correm Uns porra Baseado enorme assim Que era final de baile Eu não sabia, porra Me explicaram Dia de sábado É o baile funk Aham Então dia de domingo de manhã É a sobra É, o cara fica na Tenção, na contenção Cheio de droga na cabeça E o cara quer descarregar alguém E o cara com medo Da polícia vai Cheio de paranoia E eu, pô Tava pique polícia O Oakley Só ando de Oakley Pô, ó, o Oakley Fica com cara de tiro Pra caralho Fica com cara de tiro Pô, mas um polícia É muito burro Que vai ficar fazendo cardio Na beira da favela Pô, eu, né Tipo Vai burro ainda Aí, caralho, negão Tu é um negão que subiu Falando que eu era Um negão do Bop Caralho Tu é um negão do Bop Que tipo, aí depois Contaram que Os caras foram fingindo Que era Curtir o baile Os caras do Bop E quebraram vários caras Lá dentro, entendeu Os caras foram fingindo de Que é curtir o baile Entraram na favela E durante o Aí, não, cara Não sou de Bop, não, cara Aí foi levar no meu celular Aí, meu Deus Meu Deus O que vai acontecer Aí, do nada Os caras, depois de uns 20 minutos Não sei quanto tempo Mas na minha cabeça Tipo, dois dias Toma aí o celular Pô, o negão não tem nada Tá tranquilo Tá tranquilo Tá mandado, não O que que é Tipo, eu não entendi O que ia acontecer Aí Aí, ele falou Pega uma água pro negão Pega uma água pro negão Tava tremendo Tava em choque Pega uma água pro negão O cara foi lá Me deu água de mineral De garrafinha Pega uma água pro negão Pega uma água pro negão Aí, eu comecei a apertar A água de nervoso Aí, eu bebi assim um pouquinho Apertando a água Vai lá, negão Vai lá dar teu treino, negão Vai lá Caralho Pô, senhor Pô, desculpa aí, cara Atrapalhar o serviço de você Mano, eu fui olhando pra baixo Tava com medo do cara De dar um título Sei lá Na minhas costas Eu não sabia o que ia acontecer É uma sensação de merda, cara Sua vida não tem valor nenhum Na mão do bandido, cara É que o cara, tipo Vai tranquilo aí O cara te dá um Mano, eu pensei que ia fazer isso, entendeu? Tipo, um tipo de maldade Porque tinha, cara Tinha um bandido ruim ali Tinha um cara muito ruim Tinha um cara Cara, não vou falar Porque não tem gás de bandido ruim Mas é aquela coisa De socialização criminosa O cara viveu ali Mas nem sempre o cara é um cara ruim Foi o que ele teve Ele viveu a vida toda ali E tem cara que não tá certo, entendeu? Tinha um bonzinho, tinha um Mas tinha igual na marinha Tem um cara filha da puta E o cara do bem Lá tinha um bandido do bem E tinha um do mal Um mandando eu me fuder E o outro cara Não, olha Só o do negão Aí eu fui embora, mano Aí veio uma tiazinha pro filho Eles bateram em você Aí eu, tia, tia Vai lá, tia Fica tranquilo Porque eles já estavam me vendo, pô Ainda Vê tudo lá de cima Mano, quando eu saí da rua Eu comecei a chorar muito Cheguei em casa chorando Chorei pra caralho Chorei muito Tipo de... Cara, eu nasci de novo? Isso Sério? Cara, chorei muito Me ligou depois Aí falou com a mãe dele Tipo, o pessoal Como eles têm um depósito de bebida Então eles vendem bebida Então eles têm autorização Tipo, são respeitados Eles comerciam Tem um passe livre ali Então ele, porra Quem foi o cara? Foi o dono do morro lá Caralho, que merda Caralho Depois disso eu nunca mais Passo em área de risco Não... Antes eu não ligava Porque nunca tinha acontecido comigo Então eu ia pra qualquer lugar Ia passar em qualquer lugar Não... Mas depois aconteceu Mas eu pensei Cara, eu vou entrar em parafuso Eu fui fazer o que? Fui treinar Liguei o pessoal Fui treinar Marquei um treino lá na Flex Tinha academia que me apoia Lá no Tijuca Tipo, era sábado de manhã E umas nove horas A gente tava treinando com a galera Contei o que aconteceu Só que se eu ficasse em casa Tava dando medo Do que aconteceu, entendeu? Eu, porra Vou entrar numa crise do pânico Uma porra aí Vou ficar enclausulado Eu fui logo treinar Pra se livrar do sentimento Pra me livrar do sentimento Não deixar a parada Dominar, entendeu? Aham Porque o cara entra em choque, cara Imagina, só dele não tem valor nenhum Nenhum, nenhum, nenhum É, mano Os caras, tipo É apertar o gatilho ali Pô, não O negócio vara até cá Pra eles, né? É nada, né? Igual o lixo Vou te matar agora Todo palejado Tá maluco Tem muita conquistada Tem muita... E ali os caras Sobem com o corpo Sobem Não tem nem... Fim, já é Só desaparecido Cara, eles iam ver Que era um negócio de maria Talvez eles não iam... Acho que o bandido Não querem problema pra eles também, né? É É da repercussão, pô Hoje em dia, agora Acho que até os bandidos Me acompanham a Growth Remado da morte Então Hoje em dia, qualquer lugar Que a gente vai Acho que é mais... O cara tem mais livre acesso Mesmo sendo tenente Não é nada de polícia Não é nada... Eu tenho muito atleta Pra preparar ainda, cara Tem muito título Pra ganhar ainda Por isso que eu não faço card Boa Boa resposta Me dedicando aí Nesse trabalho de coaching Aí sai foto mesmo A Growth reconheceu O meu trabalho Mas aí não... Já passou outros perrengues Lá no Rio de Assalto? Isso aí não Só foi o único Já vou assistir E aí E aí E aí